VIDRO 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 ASSIM 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 SUBMARINO 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 ENTERRAR 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 BEM SUCEDIDO BEM SUCEDIDO BEM SUCEDIDO BEM SUCEDIDO INSTANTIO Instantâneo 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 Vida 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 Placa 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 Condição 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 Interpretar mal 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 Vidro Vidro Assim Assim Submarino Submarino Enterrar Enterrar Bem-sucedido Instantâneo Instantâneo Vida Vida Placa Placa Condição Condição Interpretar mal Interpretar mal Colocar Cucar 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 Amgrontas Amgrontar 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 Superação 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 A T A T A T A T Membro 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 Tópico 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 Susto 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 Hospedeiro 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 Miserável 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 Onça 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 Colocar 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 Amgrontar Amgrontar Superação Superação A T A T A T Membro 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 Tópico Tópico Susto 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 Hospedeiro Hospedeiro Miserável Miserável Onça Onça Dedicar 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 Folha 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 Doença 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 Metade 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 Intentar 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 Lixo 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 Mudança 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 Dimit 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 Valioso 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 Calma 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 Divicar Divicar Folha Folha Doença Doença Metade Metade Intentar Intentar Lixo Lixo Mudança Mudança Limit Limit Valioso Valioso Calma 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 Grito 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 Posição 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 Marinho 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 Assistência 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 Sena 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 Pacote 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 Experimentar 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 Casamento 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 Permanecer 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 Dor 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 Grito 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 Posição 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 Marinho Marinho Assistência Assistência Sena 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 casamento permanecer permanecer dor dor descanse em paz descanse em paz descanse em paz descanse em paz humor 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 microfone 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 top 1 top 1 top 1 top 1 top 1 top 1 estalar 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 engenharia 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 Estéreo 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 Galão 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 Assim com o cabeça Assim com o cabeça Assim com o cabeça Assim com o cabeça Grama Grama Descanse em paz Descanse em paz Humor Humor Microfone 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 Topo Topo Estelar Estelar Engenharia Engenharia Estéreo Estéreo Galão 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 Acene com o cabeça Acene com o cabeça Grama Grama Inferior 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 Urgente 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 Lembrar 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 Compartilhar 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 Genético 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 Imaginação 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 Para 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 Importam 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 Completo 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 Morto 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 Inferior Inferior Urgente Urgente Lembrar Lembrar Compartilhar Compartilhar Genético Genético Imaginação Imaginação Para Para Importam Importam Completo 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 Morto Morto Golf 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 Torta 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 Formiga 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 Pia 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 Negligência 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 Superfície, superfície Superfície Nenhum 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 Trancar 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 Perto 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 Golf Golf Torta Torta Formiga Formiga Pia Pia Negligência Negligência Para trás Para trás Superfície Superfície Nenhum Nenhum Trancar Trancar Perdo 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 Falta 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 Expedição 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 Favorito 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 Advertir 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 Desenvolvimento 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 Fábula 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 Representar 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 Latido 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 Levantar 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 Transmissão 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 Falta Falta Expedição Expedição Favorito 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 Advertir Advertir Desenvolvimento Desenvolvimento Fábula Fábula Representar 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 Latido 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 Levantar 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 Transmissão 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 Vela 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Coleção 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 Médico 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 Acima 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 Romance 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 Idioma 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 Mundo 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 Esboço 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 Vela Vela Mais velho Mais velho Mais velho Coleção Coleção Médico Médico Louco 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 Acima Acima Romance Romance Idioma 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 Mundo 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 Esboço 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 Contiúdo 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 Afiado 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 Transiunte 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 Maravilha 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 Turista 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 Dispositivo 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 Balanço 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 Traço 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 Corrigir 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 Propósito Conteúdo Conteúdo Afiado Afiado Transiunte Transiunte Maravilha Maravilha Turista Turista Dispositivo Dispositivo Balanço Traço Traço Corrigir Corrigir Propósito Propósito Resposta 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 Campanha 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 Reserva 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 Abuso 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 Trabalhos 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 Regra 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 Solgave 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 Relativo 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 Assustador 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 Devidamente 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 Resposta 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 Campanha Campanha Reserva Reserva Abuso 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 Trabalhos Trabalhos Regra Regra Salgave 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 Relativo 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 Assustador 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 devidamente devidamente pele 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 sorriso 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 honestidade 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 Capítulo 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 Presente Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Prisão 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 Necessário 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Pelo Pelo Sorriso Sorriso Honestidade Honestidade Capítulo Capítulo Que Que Presente 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 Um negócio Um negócio Prisão 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 Necessário Necessário Não mais Não mais Não mais Precisar 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 Indicar 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 Criança 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 Droga 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Mês 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 Piedad 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 Fada 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Do mar Precisar 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 Indicar Indicar Criança 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 Nave Nave espacial Mês 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 Do mar Do mar Eco 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 Borda 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 Herói 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 Poluição 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 Bastante 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 Ovelha 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 Alvorcer 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 Oriental 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 Tempestade 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 Relógia 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 Eco Eco Borda 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 Herói Herói Poluição Poluição Borda 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 Oriental Tempestade Tempestade Relógio Relógio Trimestre 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 Reclamar 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 Separado 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Fabricante 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 Poluir-se 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Postar 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 Ebaña 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 Profundo 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 Tomar, separado, separado, ficar de pé, ficar de pé, fabricante, fabricante, poluir, poluir-se, faculdade, faculdade, postar, postar, abelha, abelha, profundo, profundo, Sveir, 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 ae, 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 a Esperança Cajado 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 Agência 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 Refeição 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 Peh 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 Passeio 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 Cheveiro Cheveiro Em Em Há Há Discordar Esperança Esperança Cajado Cajado Agência Agência Refeição Refeição Pé Pé Passeio Passeio Sofra 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 Poeta 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 Discar 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 Enigma 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 Exatamente Oppo Exatamente 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 Opinião 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 Joalharia 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 Selvagem 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 Atenção 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 Série Sério 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 Sofra Sofra Poeta Poeta Discar Discar Enigma Enigma Exatamente Exatamente Opinião Opinião Joalharia 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 Selvagem Selvagem Atenção Atenção Série 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 Matavó 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 Multidão 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 Geneticamente 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 Esturo 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 Marinheiro 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 estado 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 cópia de cópia de cópia de cópia de bastão 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 tradicional 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 esboço projeto esboço projeto esboço projeto esboço projeto metrô metrô multidão 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 geneticamente 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 futuro 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 marinheiro 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 estado 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 copia de copia de pastão bastão 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 trada c costa 0 e esboço Esboço, projeto, esboço, projeto, solteiro, 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 suavemente, suavemente. Falha, 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 falha. Sangue, sangue, sangue. Briente, briente, briente. Morte. 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 Molhado. 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 Avançar. 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 Avançar Juntos 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 Chocar 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 Solteiro Solteiro Suavemente Suavemente Falha Falha Sangue Sangue Brilhante Brilhante Morte Morte Molhado 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 Avançar Avançar Juntos Juntos Chocar 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 Explorar Explorar Esperar Explorar 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 Pressa, 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 pombo, 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 pombo. Apoio, suporte. Confundir. 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 Confundir Engenheiro 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 Brilho 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Evita 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 Definitivamente 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 Explorar Explorar Pressa Pressa Pombo Pombo Apoio, suporte Apoio, suporte Confundir Confundir Engenheiro Engenheiro Brilho Brilho Arranha céu Arranha céu Evita Evita Definitivamente Definitivamente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Reescrever 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 Sexo 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 Tela 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 Habilidade 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 Jarro 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 Nomear 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 Ilha 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 Você 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 Osso 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Reescrever Reescrever Sexo Sexo Tela Tela Habilidade Habilidade Jarro Jaro 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 Nomear Jaro Tela Ilha Você Você Osso Osso Embrulho 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 Gurjeta 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 Friar 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 Geleia 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 Deslizar 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 Diz Deixa Eu Villa Diz Pico Mentira Todos Lixo 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 Quanto 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 Científico 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 Embrulho 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 Grurjeta. Grurjeta. Frir. Frir. Geleia. Geleia. Deslizar. Deslizar. Princesa. Princesa. Todos. Todos. Lixo. Lixo. Conto. Científico. Científico. Jardim da Infância. Jardim da Infância. Jardim da Infância. Jardim da Infância. Vídeo do pé. Vídeo do pé. Vídeo do pé. Vídeo do pé. Força. 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 Função. 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 Continente. 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 Função. Funص. Função. 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 Rude Rude Pensar 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 Célula 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 Nós 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Dedo do Pé Dedo do Pé Força 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 Função Função Continente Continente Fácil 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 Rude Rude Pensar 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 Célula 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 Nós Nós Diretor 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 Recibo 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 Prova 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 Laço 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 Planeta 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 Palácio 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 Resgatar 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 Preço 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 Diferente 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 Característica 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 Diretor Diretor Recibo Recibo Prova Prova Laço Laço Planeta Planeta Palácio Palácio Resgatar Resgatar Preço 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 Diferente Diferente Característica 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 Reciclar 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 Cabelo 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 Público 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 Véspera 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 Recitar 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 Leão 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 Responder 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 Prejuízo 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 Se 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 desenhar 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 reciclar reciclar cabelo cabelo público público véspera véspera recitar recitar leão leão responder responder prejuízo prejuízo se se desenhar 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 parlamento 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 ferro 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 Pérez 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 Único 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 Capacete 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Rápido 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 Cantar 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 Grávida 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 Parlamento Parlamento Ferro Ferro Arroz Arroz Parece Pérez Único Único Capacete 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 A não ser que A não ser que A não ser que Rápido Rápido Cantares Cantares Grávida Grávida Suspiro 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 Com chão Com chão Com chão Culpa 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 Cachorro 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 Restaurante 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 Pequeno 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 Órgão 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 Aceitar 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 Braço Bif 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 Suspiro Suspiro Conchão Conchão Culpa Culpa Cachorro Cachorro Restaurante Pequeno Pequeno Orgão Orgão Aceitar Aceitar Braço Braço Bif Bif Sobre 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 Caverna 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 Desempenho 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 Arma de fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Hora 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 Isto 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 Trigo 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 D D D D Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Respirar 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 Sobre Sobre Caverna Caverna Desempenho 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Hora 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 Isto 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 Trigo 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 � minutos Fogo Certo Roda 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 Energia 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 Linha 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 Livro 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 Arranjo 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 Passatempo 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 Perigo 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 Estabucer 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 Referir Ufrides 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 Favourt Favourt Roda Roda Energia Energia Linha Linha Livro Livro Arranjo Passatempo Passatempo Perigo Perigo Estabelecer Estabelecer Referir-se Referir-se Libra 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 Guia 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 Comprimido 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 Du 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 Esferrapado 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 Salto 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 Mascarar 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 Dificuldade 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 Concentrado 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 Consciente 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 Libra Libra Guia Guia Comprimido Comprimido Do Do Esfarrapado Esfarrapado Salto Mascarar Mascarar Dificuldade Dificuldade Concentrado Concentrado Consciente Consciente Fraco 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 Realmente 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 Corrida 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 Piloto Interruptor 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 Câmara 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 Explosão 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 Deixei 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 Qualidade 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 Tentativa 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 Fraco Fraco Realmente Realmente Corrida Corrida Piloto Piloto Interruptor 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 Câmara Câmara Explosão 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 Tentativa Graduado 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 Amostra 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 Aldeia 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 Poder 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 Nem 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 Nascimento 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 Também 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 Contemplar 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 Rã 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 Justa 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 Graduado Graduado Amostra Amostra Aldeia Aldeia Poder Poder Nem Nem Nascimento 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 Também 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 Contemplar Contemplar Rã 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 Justa Justa Crescimento 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 Nós 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 Clientes 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 Clima Clima Aro 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 Aceita 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 Sombrio 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 Automóvel 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 Pastoote 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 Quiloroso 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 Crescimento Crescimento Nós Nós Cliente Cliente Clima Clima Aro Aro Aceita Aceita Sombrio Sombrio Automóvel 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 Pastor Pastoote Quiloroso Quiloroso Pot 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 In-tromper Interromper 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 Partida 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 Querimbo 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 Posso 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 Eleção 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 Silencioso 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 Ordenar 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 Pot Pot Interromper 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 Partida Partida Dobra 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 Cooperação Cooperação Carimbo Carimbo Posso 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 Ordenar Flutuador 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 Frequência 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 Equipamento 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 Relação 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 Robô 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 Guama Guama Uma Guama Guaman Guama 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 Blob Macaco Unir 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 Curioso 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 Ruteiro 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 Flutuador Flutuador Frequência Frequência Equipamento Equipamento Relação Relação Robô Robô Uma Uma Macaco Macaco Unir 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 Curioso Curioso Ruteiro Ruteiro Charme 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 Projeto 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 O O O O Amizade 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 Terra 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 Golpe 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 Estrondo Sucesso 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 Massa 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 Negativo 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 Charme Charme Projeto 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 O O O Amizade 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 Terra 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 Golpe 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 Estrondo Est�ando Estrondo Sonho 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 Ed Min hätte Negativo Arma 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 Toro 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 Arquiteto 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 Mosca 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 I I I E I Despacho 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 em direção a em direção a padronizar 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 lida 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 arma arma touro arquiteto arquiteto mosca mosca i i despacho despacho em direção a em direção a padronizar padronizar lida 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 sensato 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 gerente 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 desajun 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 Desejo Polgar 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 Luva 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 Vista 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 Cidadão 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 Engraçado 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 Surpreender 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 Reunir 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 Sensato Sensato Gerente Gerente Desejo 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 Pulegar Pulegar Luva Luva Vista Vista Cidadão Cidadão Engraçado Engraçado Surpreender Surpreender Reunir Reunir Arremesso 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 Balão 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 Olavo 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 Concha 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 Oxigênio 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 Visita 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 Frase 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 Lobo 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 Lo vo Basquetbol 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 Basquetebol Atraente 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 Arremesso Arremesso Balão Balão Ao lado Ao lado Concha Concha Oxigênio Oxigênio Visita Visita Frase Frase Lobo Lobo Basquetebol 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 Atraente 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 Ano 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 Nuvem 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 Aventura 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 Quer 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 Círculo 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 Agora 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 Convite 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 Monstro 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 Marizo 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 Sentar 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 Ano 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 Nuvem 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 Aventura Aventura Quer 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 Círculo 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 Aventura Convite 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 Aranha 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 Educavo 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 Destruir-se 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 Helicóptero 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 Tudo 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 Esmaga-se 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 Mensagem 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 Cheiro 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 Parceiro 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 Orgulho 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 Aranha 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 Destruir-se 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 Mensagem Mensagem Cheiro Cheiro Parceiro Orgulho Orgulho